E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra gravar mais um episódio, mais uma parte da minha campanha do Cruzeiro Kings 2. Com a Dinastia Bilmond, e da última vez vocês se lembram aqui que eu conquistei, a duras penas, demorou mais o que eu esperava, não é conquistei, Shetland, essa terra aqui dos dinamarqueses. Só que o meu rei aqui em uma batalha, meu imperador, ficou Maymed, comutilado, de alguma forma. E agora o cara tá... Enfim, ele pode morrer a qualquer momento, né? Eu espero que isso não aconteça antes da minha trégua Corrêa da Freezer acabar. Em 1225, que vocês vão ver, 3 de outubro de 1225, pra que eu consiga atacar tranquilamente a Freezer. Mas vamos lá, as facções estão controladas também, tá tudo certo. É só avançar agora e ver o que eu consigo. Eu posso usurpar o do cara de Wessex. Olha, 10k! Que milagre aconteceu aqui! Ó, maravilha, por que eu tô gastando 20 por mês? Será que eu vou go save? Não sei. Sei que eu gostei disso aqui. Gostei muito. Enfim, vamos usurpar aqui o... Calma aí, deixa eu... Ver o que que isso vai virar. Por que que eu estou perdendo dinheiro? Ah não, agora eu tô ganhando. Isso, isso. Não sei o que aconteceu. Não sei. Gente, deixa eu casar essa minha filha logo, que esse rei da Austrália não para de encher o saco. Eu não quero casar com ele, porque eu vou atacar ele. Olha, tá todo mundo tem Lover's Pox aqui. O povo tá dando mais que... Que manga em árvore. O que eu vou fazer, ó? É... Deixa eu arranjar o casamento pra você logo. Vai. Não, não, não é aqui não. É aqui, ó. É... Por título. Vou te casar por título, hein? Ó, nós temos o rei da Frieza. O que? Mudou o rei da Frieza. Ha! 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 Vou poder atacar já. Que maravilha. É... Temos o grande príncipe da... Temos o duque da Burgundia. Vai, casa ela com esse carinha aqui, ó. Na Rússia. Esse véio. Já era. Vamos lá. Não, é casamento mesmo, cara. Ó. Viu? É lógico que você quer, né? Ela tem 16 anos, você tem 60. Manda embora, vai. Espacha. Espacha logo. Não tem aliança melhor. Não quero me casar com o rei da Frieza. Deixa isso quieto. Vim. Problema... É a opinião dos meus vassalos, né? Vai cair demais. Vamos esperar ela chegar. Pelo menos uns 5. Eu ataco. Não vou ter que esperar 1225, tá? Tudo bem que meu rei pode morrer, mas é um risco... Eu já ia falar que é um risco que eu queria correr e me acontece uma coisa dessa. Que susto que eu tomei. Achei que ele tivesse morrido. Vai. Tá bom. Edward. Seja paciente, meu filho. Seja paciente. Ganhou? Não, ele continua irado, mas enfim. Vambora. Olha o Bjorn atacando minha terra aqui. Morreu. Morreu mais alguém. Morreu o Capelão. Tá. Já tem um novo Capelão. Você vem a converter essa terra aqui ao norte? Tem essa... Não, essa aqui não. Essa daqui já tá tudo de boa. É... Não, mas... Se alguns vassalos... A opinião tá muito negativa. Outros nem tanto. Mas eu não posso ficar riscando, né? Porque senão as facções voltam a crescer. Isso é um grande problema. Isso é um grande problema. E até agora eu não lembro o que aconteceu, que eu tô com 10k. Não lembro. Enfim. Foi uma maravilha aí que aconteceu. Aê! Obrigando um vassalo, mas vamos sair da facção. Ótimo. Apesar que esse daí já tava fora, mas ele não vai entrar em mais. E vamos ver quem é que tá atualmente por tirar. Ótimo. Tem a Duquesa... Essa Duquesa aqui. Duquesa de Albany. Vai. Sai das facções. Eu não vou resistir. Eu vou atacar a Freezer. Vambora. Eu tô com medo do meu Imperador morrer. Eu vou atacar mesmo. Mesmo, mesmo. Reguilo. Da Freezer. Eu vou reclamar Valoá de você, tá? O quê? Valoá? Pera aí. Eu ganhei um claim ao Ducado de Valoá? Forte? E é o Ducado de Essex e a... Caramba, eu posso tomar o Ducado de Valoá, mano. Que eu não tinha prestado atenção. Então, o que que aconteceu? A minha... Chanceler, quando ela criou a claim... Ela é muito boa. Ela tem mais de 20. A claim não veio a Paris. Veio o Ducado. Eu tô achando que o claim tinha vindo só a Paris. Excelente. Não. Beleza. O Ducado de Valoá é meu, então. Vamos tomar essas duas terras aqui. Opa, agora eu animei. Agora eu animei ainda mais. Vambora. Que venha que seja Ducado de Valoá. Ah! Oh, maravilha. O cara não tem pacto nenhum. Não tem nada. Vambora. Chama a tropa aí dos assalos. Só dos assalos. Vamos poupar as minhas por enquanto. Deixa os raiders aqui. Isso não importa. Nada disso mais interessa. Eu quero... Valoá. É isso que eu quero. Valoá. Vamos lá. Você fica aqui. Chama os navios. Call the ship. Bora lá. Todos os navios. Venham pro Essex. E vambora. Ó, a Freezer. Ó, a Freezer se juntando. A Freezer se juntando aí. As tropas dela juntando. Ô, Freezer, você tá indo pra onde? Já sei. Tá indo pra cá, né? Beleza. Enquanto vocês vão pra lá, eu tomo Valoá. Ha, ha. Beleza. Tá bom. Vamos esperar. Eles bateram... Ah, vão perder. Puta que pariu. Ah, ótimo. Recua pra o Essex. Isso. Isso. Maravilha. Pera aí. Aí, já tô com 17k. Então o que nós vamos fazer? Já... Tô com o general pronto aí, comandante. Vamos ver se eu tenho o colandante melhor. O quê? A minha filha quer me matar? Ah, não. Quer matar o irmão. Ó, Leofone da Inglaterra. Elswith. Faz isso não, Elswith. Ele é o rei da Inglaterra. Ele não tem filho. Mulher vagabundo que você casou. Eu tinha te arrumado o casamento. Vagabundo você também. Tá? Porque eu tinha te arrumado um casamento. Casamento bom. Casamento bom. Esse aí tá com 26 anos sem herdeiro. Que morra mesmo. Morra você. Morra ela. Morra o bastardo dela. Todo mundo. Ah, se os vassalos não ficasse bravo comigo, eu executava os 6-3. Ah. Só por você não ter aceitado o casamento que eu te arranjei. Casamento bom. Você já ia ter herdeiro. Tá? Você ia ter herdeiro com esse casamento. Agora você fica aí. Amargando. E nem pra fazer um bastardo você presta. Ouviu? Ouviu? É isso mesmo. É teu pai mesmo que tá falando. Tá? Tá bom? Tô bravo. Tô bravo com você. Vambora. Pega isso aqui. Você, ó. Substitui esses comandantes de bosta. E vamos tomar Paris. Eu confiei a sucessão na tua mão, Léo Foy. Na tua mão. Olha o que você fez. Você tá fazendo com a sucessão do meu império. Pera que eu tô lutando tanto pra expandir. Pisei na Europa e você me dá uma... Ah, não. Léo Foyne. Léo Foyne. Você não é digno de ser considerado rei da Inglaterra. Tá? Rei da Inglaterra. Depois do que você aprontou. Não é. Você não devia ter feito isso. Você não devia ter feito isso. Léo Foyne. Não. Não, não, não. De forma alguma. Tá bom. Vamos lá. Vem cá. Você tem nome de antigo rei da Saxon-Britânia? Olha o que você faz. Olha a minha outra filha. Essa. Essa já tá com o casamento arranjado. Essa daí respeitou. É isso aí. Não seja como seu irmão. Respeite. O quê? Ah, tá. Temos esse cara. Não tem título. Ele quer ser meu novo Marechal? Você tá de brincadeira comigo? Você tá zoando com a minha cara? Ah, não, 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 não. Ué, você não era Marechal? O que aconteceu com esse save? Só que você já tá velho. Esse aqui é mais novo. Você tem título? Nenhum dos dois tem título? Então eu mando aqui. Tá? Não tem essa, não. Oh! Exército da Itália? Eu não lembro de ter chamado Itália pra guerra. Ah, tá. Estamos aliados nessa guerra. Beleza. Olha a freeze aqui. Eu não sei o que ele tá fazendo. Ah, eles estão sendo atacados pela Dinamarca também. Interessante. Interessante. Vamos lá. Vassalos estão ficando bravos comigo de novo, mas faz parte da vida. Faz parte da vida. Lembrando que eu posso até cancelar essa claim aqui. Acho que eu vou até cancelar, porque eu tomando... Vejam só. Vou explicar por quê. Tomando aqui, eu já vou poder atacar de forma de juros, sem fabricar claim, a Austrália. Para eu tomar o último território do Ducado de Valoá. Tá? Que é esse Ducado aqui. Eu tomo a minha, tá? E, como eu não sei se ele vai sobreviver, não sei se eu vou gastar com o EU. Tá? Eu simplesmente tomo a minha e aí eu já fico com territórios contíguos aqui dentro da Europa mesmo, né? Inimigo de um, aliado de outros. O interessante é que eu me mantenho aliado da Burgundia até que as coisas... Que eu fique poderoso pra atacar os outros reinos. É basicamente isso que eu quero. Arbitrário, ele vai ganhar arbitrário ou vai perder? Como ele não vai herdar, talvez ele herde, né? Vai, perde o trade arbitrário. Que todos os meus filhos sejam bons. Bons governantes. Vai que dá merda do irmão mais velho, né? Falar nisso. Você já arrumou um filho? Já? Não arrumou. Você não arrumou. Você não engravida essa mulher. Você já tem 27 anos. Cara, quando eu juro que se eu estiver jogando com ele, eu vou colocar o trade de sedutor. Eu vou fazer uns 300 bastardos. Vou mostrar pra ele como é que faz. Uns 300 bastardos. Vou legitimizar todos. Todos. O que que aconteceu? Alguém ficou queimado na fogueira? Bom, não interessa. Vai. Vamos embora. Vamos continuar aqui. Vai, 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 vai. Toma o Germanduá. Toma o Germanduá. Agora. Isso. Consegui. Então eu ganho 18%. Aqui, ó. Já tomei Paris. Vou tomar essa igreja agora. E aqui... É, tem bastante... Ah, aqui não pertence a Freezer. Ó, o Rei da Burgundia venceu a Guerra Santa. Excelente. Rei da Burgundia venceu a Guerra Santa. Você. Para de ficar parado aí. Vem me ajudar. Ó, a Freezer tá ocupando. Isso. Tira o vassalo da facção. E a Katerina. Você põe chifre em mim. Mas que você é uma puta de uma Spymaster, você é. Olha, você... Você é boa. O Kent. Faz quanto tempo que eu não te vi em facção, meu amigo? Também, né? Depois que vocês perderam o seu poder aqui no meio da Inglaterra. Vocês não ousaram mais... Não, não. Vocês não ousaram e nem vão usar. Eu conheço. Vocês têm histórico. Tá? Vocês têm histórico. Não vou deixar. De forma alguma. De forma alguma. Vamos lá. Mano, eu tô ganhando muito. Tá uma maravilha isso aqui. Ah, eu já tomei mais uma aqui em Paris. Vamos tomar esse castelo agora. Ocupando o Vermanduá como se não houvesse amanhã. A Freezer não oferece resistência nenhuma. Se toda guerra fosse assim... Tava feito. A Dinamarca, que é menor, oferece mais resistência do que a Freezer. Apesar que eu não sei se a Dinamarca é muito menor, não. Mas, mesmo assim... O quê? Ah, meu exército tá aqui ainda. Tomei um susto agora. Tá bom. Seja orgulhoso. Mostra pro seu irmão como é que se faz. Tá? Ó, ó o Edmund. Da Bretanha. Eldmund. O meu filho gênio. Vamos procurar. Vamos tentar seguir o conselho do inscrito meu. Tentar procurar o... Mulher que tem trait bom pra ele. Tipo, attractive. Ou então gênia também. Vamos ver. Vamos ver uma menina gênia. Apesar que... Eu não sei se é o caso por causa da aliança. Enfim. Vamos sair procurando. Ó, deixa eu ver. Essa é fraca. Doente. Essa aqui, ó. É rápida. Ah, ela tem dois anos de idade. Pelo amor de Deus. Vamos. Segue. Isso. Vamos ver. Doze. Treze. Quatorze. Aí o casamento em breve será concretizado. Ó. Brave, deceitful, just. Child of concubine, honest. Tá. Ó, essa aqui é rápida, ó. Ah, atraente, ó. Attractive. Pronto. Garanciosa. Olha só. Que menina. Olha só que menina. Mas por causa do attractive. Já pensou? Gênio e atraente. O filho dos dois. Ó. Ia ser uma coisa... Coisa de louco. Piro. Os outros piram. Ah, vai ser ela mesmo. Vem cá. Quem que é ela? Ela é de onde? Zetlana... Ela é francesa. Ela é francesa. Pernic. Pernita. Pernite de Montbellier. Ó. Meu francês é exemplo. É um exemplo. Vamos lá. Sei ela mesmo. Vai casar com ela. Vamos juntar a bonita com o gênio. O cérebro... Com a beleza. Porque o meu filho é bonitão. Olha. Ele é feio pra caralho. Não quer? Ah. Você tá em guerra comigo. Beleza. Quando a guerra acabar a gente conversa. Quando a guerra acabar a gente conversa. Aí a gente casa aí. Os dois. Não tem problema. O que que acontece? You are an obligation. Tá, tá, tá. Vocês são chatos, hein? Ó, louco. Vocês não param de atacar os muçulmanos. Deixa eles em paz. Pra eu atacar eles quando eu puder. Vai. Fica me chamando pra pasteta de vocês. Eu não chamo vocês pra nenhuma minha. Só se for necessário. Tá. É capaz de vocês não virem ainda. Não vim. Enfim. Vocês entenderam. Ó. Legal. Vou tomar esse castelo. Mais um castelo ocupado por mim. 78%. Se renda. Frizio. Se renda. Você não será capaz de resistir. Olha só. E é Caterina. Desse jeito eu me apaixono. Desse jeito eu me apaixono, Caterina. De novo. Tirando as facção. Ó. Tira esse cara agora. Confio em você, Caterina. Vai. Boa. Vamos lá. Eu falei que eu me espalharia pela Europa como um vírus. Olha só. Já vou pra três. Três do Cado aqui dentro. Três com dado, quer dizer. Vamos lá. 1772. Isso não é ano. Falta pouco. Aê. 93% já, hein. Ocupado essa fortaleza. Tem esse baronado aqui pra ser ocupado. E eles estão... E eles estão... Why? Ah, ele não tá cercando mais nada, né? Óbvio que não. Vamos procurar o exército deles. Da Frize. Sobre um dia com 14 mil. O que você tá querendo? Offer peace? Surrender. 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 É isso aí. Beleza. Ha, 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 ha. Vermanduá. Ó, minha querida Vermanduá. Minha querida Vermanduá. Tá tomada aqui, ó. Olha só. Tá, pá. Tenho quatro territórios na Europa já. Aqui dentro. Na Europa sim. Aqui é a Europa. Tô falando do... The mainland, né? O continente aqui, aqui dentro. Vamos lá. O que que é isso aqui, ó? Ah, you're threatening. E eu lá tô me importando que eu tô... Vem, junta. Vem tomar. Vem tirar o que é meu, então. Seus viados. Vem cá. Quem que é vocês? Vocês são retinues? Eu não vou debandar, hein. É, são retinues meus que estavam espalhados aí. Então vem cá. Volta. Boa. Sou um rei respeitadíssimo. Respeitadíssimo. Imperador muito, muito bom. Muito respeitado. E acabou. Já era. Já era. Boca grande. Que boca. Esperador muito respeitado. Já era. Falei, já era. Morreu. Ekfried morreu. Maimed Cripple. Pelo menos, pelo menos, conquistou três territórios. Olha só, o cara conquistou um território na... Deixa eu pensar. Conquistou acho que dois na Dinamarca e três na Europa. Cara, em questão de trade ele foi um bosta. Mas em questão de ações o cara, ó, é foda. Então peraí, deixa eu cumprir minha promessa. Ninguém gosta de mim. Esse cara é um mais bosta ainda. Tá? Fraco. Primeira coisa, você vai se divorciar dessa mulher aqui, você ouviu? Agora eu vou ficar o cão. Vou ficar o cão. Vou pedir divórcio pro papo. Se ele não quiser, hein? Pera que eu não tenho como romper igual o Henrique VIII fez. Mas enfim. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Pelo menos esse Vassal Levis Race to Long já era. No meu caso. O que que eu tenho? Eu tenho títulos acima do normal. Ó, Baraná de Warwick. Condado de Paris. Condado de Hebrids. Condado de Warwick. Eu tenho, acho que, Ducados demais também, ó. Reino da Inglaterra. Ducado da Sra. Britânia. Ducado de Deira. Ducado de Valois. Condado de Lind... Ducado de Deira. Eu vou entregar pra alguém. Que é o antigo Ducado de York. Então vamos organizar as coisas aqui, tá? Cara, eu não acredito. Mais um que morreu antes dos 50. Mas antes. Tá vendo esse seu foco? Foco de teologia. O cara precisando de filho e lá rezando. Você não tem que rezar, filho. Você precisa de filho. Você vai... Meu Deus. Cadê? Seduction. Uhul. Que vem os bastardos. Pera aí. Rapidinho. Eu vou legitimar bastardo sim, senhor. Tá? Vou legitimar bastardo, senhor. Request Divorce. Ô, Papa. Vai querer me oferecer o divórcio. Due to Unfaithfulness. É isso aí. Mesmo assim eu vou se seduzir. Agora o infiel sou eu. Tá? Seduction. Já era. Vou fazer filho. Vou fazer um monte de filho. Você é o Imperador Betânia que mais vai ter filho. Começando com 29 anos. Foi um inútil até agora. Sei lá, Fanny. Inútil. Você. Inútil. Coisa mais importante pra um Imperador, pra um rei, é o quê? Herdeiro. São terras. Não adianta você ter terras. Não adianta você ter poder. Se você não tem mais quem passar esse poder. Se você não tem a continuação da tua dinastia. Porque um rei sem herdeiros, um Imperador sem herdeiros, é um Imperador não respeitado. Tá bom? Então, você vai, ó. Pegou esse foco. Chega pro Papa. Pede divórcio. Ela teve um bastardo. Tá? Ficou aí anos e anos. Anos e anos. Arrumbou um bastardo. Agora você que tá revoltado. Agora os bastardos serão seus. E você pode porque você é Imperador. Tá? Você pode porque você é Imperador. Ponto final. Aprende a reinar, moleque. Aprende a reinar. Revorta. Revorta com as coisas. Você vai ser o meu... O meu nome... Cadê a Caterina? E a Caterina? Agora, antes era a mulher. Agora a Caterina é mãe. Tá? Então não mexe com a mãezinha dele também, não. Você vai continuar sendo a Spymaster. Beleza. Deixa eu ver. Unmarried heir. Ah, caso irmão. Caso irmão, cara. Camina lá. Que eu prometi já. Vem cá. Cadê a Age? Vamos achar. Vamos achar. Ó. 11, 12, 13. Cadê? Cadê? Atractive. Ela já deve ter arranjado um casamento. Não arranjou não. Pernet. Ô Pernet. Vai lá. Agora quer casar, né? Casa os dois. Isso. Vamos lá. Agora o meu herdeiro vai estar casado daqui a pouco. Tenho tempo ainda pra organizar esse reino. Tenho tempo. O que que eu vou fazer? Pera aí. Vou entregar esse ducado. O ducado de Deira. Pra alguém. York e Lindsay são meus. Me livra desses dois títulos. De York e de Lindsay. Não preciso. Apesar que. É. Porque eu quero terras aqui, ó. Ou não. Ou eu me livro de Paris e Vermandoah. Não. Eu não sei agora, hein. Ah, tá. Tá. Acho que eu vou entregar esse ducado pra alguém. Pra algum francês. Tá. Porém. 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 Eu tenho que me livrar de um baronado. Baronado de Warwick. Que tá aqui dentro. Não sei porque eu tenho um baronado de Warwick aqui dentro. O único baronado que eu quero ter é o de Lester. Então, baronado de Warwick. Que vá pra alguém da minha corte. Vice-Rei da Irlanda. Ou que já vá pra um barão. Aqui de dentro. Deixa eu ver. Warwick. E Tamworth. Ah, tá. Não. Vamos fazer um novo barão. Court. Alguém que não tenha títulos na minha corte. Que tem idade. Tipo, Vladislav de Lester. Esse é polonês. Não sei se eu gostaria de dar títulos pra poloneses de novo. Temos esse. Ossitel de Lester. É o meu marechal, inclusive. Mas eu confio mais em você. Vamos lá. Landed title. Vai. Baronado de Warwick. É seu? Beleza. E você continua sendo marechal, né? Ah, não. Ele não é marechal, não. É outro. E vamos nos livrar desse Ducado. Ó, viu? Irmã do A. Você não gosta de mim. Ok. Ele quer o Ducado. Ele deseja o Ducado de Valois. Paris. Será que eu entrego pra algum... Não sei, hein? Porque o Ducado vai continuar sendo do meu reino, né? A única coisa que eu faria é expandir a Claim, a Minha, me livraria do título. Ficaria tudo certo. É... E eu manteria essas terras pra mim, que é mais vantagem, eu acho, né? Manter essas terras contíguas aqui comigo. Aumenta a minha força. O que que eu faço? Vamos lá. Eu não sei se eu entrego pra esse cara aqui. O herdeiro dele. Será que eu entrego o herdeiro dele? Tem oito anos. Ô, moleque. Tem oito anos. Nem filho dele. Ah, não. É filho dele sim. Por quê? Menos vinte. High Crown Authority. Too many Hell Dutchess. Foreign Conqueror. Tá. Não sei, hein? Talvez eu tenha que entregar... Não, para com essa plot. Eu tenho que entregar o título para... Alguém mais da minha corte? Alguém mais? Que mereça? Ser duque? Deixa eu ver. Temos o Redwald Eldbuffic. Temos o Rodbert. Será que o meu irmão... Eu não sei se eu faço isso. Ele é title claimant, né? Mas será que... Não. Geralmente parente costuma dar problema. Não vou fazer isso. Mas quem quer que eu desse título vai dar problema? Eu estou pressentindo isso. Mas tudo bem. Vai. Deixa que os franceses... Dominem a França. Tá. Louis. Gostaria do seu duque? De Vermandois? Hã? De Valois, quer dizer. E os títulos abaixo todos são seus também. Tá. Vai aumentar a opinião dele em 100. 72 positivo. Beleza. Deu certo. Eu nem olhei o tweet dele. Devia ter olhado. Mas beleza. Feito. Estou agora. Tudo certinho. Vamos ver meus vassalos. Opinião não está ruim. Não está ruim. Acho que eu não vou precisar fazer malabarismo com títulos menores. E é isso aí. Vamos só ir devagarzinho por enquanto. Esperar as respostas do Papa e tudo mais. Eu quero a ambição de ter um filho. Só que não vai ser com ela. Não vai ser com ela. Eu vou esperar ter um legítimo. Qualquer coisa eu legitimo o bastardo. Ó, 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 ó. Isso. Casou. Casou o irmão com a menina lá. Legal. Isso aí. Concedeu o divórcio. Agora vou arranjar uma esposa para ele. Vambora. Aonde? No sacro império romano? Sunilda? Sunilda. Morreu, né? Pena que morreu. Essa aqui... Não. Essa aqui acabou de nascer. Deixa quieto. Seria um investimento muito longo prazo. Muito longo prazo. De 16 anos. Teria que esperar ainda. Para. É... Tá. Aonde? Aonde pode ter uma... Pretendente? A Polônia? Será que eu me junto com os poloneses de novo? Hey Igor? Para. Tem 22. E tá casada com o town de Sorpom Samsamid. Eu não acredito. Poloneso. O que vocês estão fazendo? Costumava respeitar mais vocês. Boêmia? Não. Não quero. O cara não é de descendência europeia. Como os Billmund. Ascendência. Não posso. Os Billmund precisam ser europeus. Então vai descaracterizar o personagem. Imagina um rei árabe na Bretanha. Não. Não. Não vamos fazer isso, não. Enfim. Eu posso casar com qualquer um. Vem cá. Não precisa de aliança. Eu sou imperador da Bretanha. Eu sou imperador da Bretanha. E vai ser com uma nova. Tá? Dos 18. Sim, senhor. E fértil. Cadê? Porque eu quero ter filho. Ó. Ela é anglo-saxã. Essa aqui. Vamos ver. Anglo-saxã. Anglo-saxã. Essa daqui é a grega. Deixa eu ver. Traits. Ela é bastarda legitimada. Olha. Ela é bastarda legitimada. Ela vai entender. Ela vai entender as coisas que eu vou precisar fazer. Ó. Deixa eu ver. Justo. Shy. Kind. Vamos lá. Basicil. Direct Leader. Essa aqui, hein. Hum. Temos essa aqui. Ela já está grávida. Ela já está grávida de algum bastardo por aí. Stettin. Ó. Ambiciosa. Tá. O que eu faço? Quem que eu escolho? Ó. Essa daqui é ambiciosa também. Vamos ver. Vamos continuar. Ah. Teca. Ó. Essa é boa. Essa é boa. Olha aqui. É grega. Mas, ó. Tough Soldier. Contente. Arbitrária. Não. É caridosa. Temperada. Brava. Olha aqui. Interessante. Interessante, ó. Ó. Temperado. Cruel. Vai. Vai ser essa mesmo. Vai ser tecla. Vai ser você mesmo. Não. Se pensar que ela não é lá aquelas coisas. Também. Em questão de trait. Essa Magdalena é melhor. Em questão aqui, ó. Porque, ó. Olha só a diplomacia que essa mulher tem. É bastante. Essa daqui também. Essa pavina. Tem uma diplomacia boa. E um aprendizado bom. Muito boa. É porque eu não vou ter essa menina aqui pra sempre. Ah, não. Bosta. Até eu achar de novo. Tudo bem. Tô levando tempo pra organizar o reino, né? Então vamos pensar direito. Ah, cadê? Cadê as que eu tava olhando? Tá. Essa aqui. Tá. Essa aqui, ó. Que eu tava vendo. Isso. Vamos, vamos, vamos. Vamos nessa griga aqui mesmo. Ah, não. Pensei que ela é depressiva. Ela pode morrer a qualquer momento. E agora? Essa aqui é muito boa também, ó. Essa Alexandra. Ó. Griga. Merchant Republic. Tá. Essa, ó. Essas duas aqui é legal. Ambiciosa. É cast. Não. Prefiro essa aqui, então, ó. Brilliant Strategist. Inspiring Leader. Kind. Arbitrária. Glutona. É, tá, tá difícil. Tá difícil, hein? Tá difícil. Apesar que quando que eu olhei essas coisas? Nunca olhei. Por que que eu tô olhando agora? Eu não sei. É que eu não quero tomar a decisão errada que eu errei. Ó, e essa aqui, ó. Ela é um aprendizado bom. Ó. Ela é bastarda também. Justo. Paciente. Vai ser você. Se é bastarda, você vai entender se eu fizer bastarda, né? Você vai. Você vai. Vem cá. Peraí. É marriage. Arrange marriage. Não. Betruda ou não? É marriage. Com o próprio imperador. E aí? Perdeu 100 de prestígio? Tá bom. Tem 2 mil. E daí? Vai lá? Aceita. Aceita. Segue em frente. Aceita. Aê. Tá feito. Casou. Casou com quem quis. Era pagã? Não. Era ortodoxa. O louco. É... Apesar da glutona. Não. Eu sou glutão. Mas tá tudo certo. Pronto. Tá feito. Agora ela é imperatriz. Mudou, hein? Mudou demais. De bastarda é imperatriz. De bastarda é imperatriz, hein? E agora? O que que eu faço mais? Deixa eu ver. Agora tem que ver. Tem que garantir, né? Garantir que vai... Que as coisas vão dar certo aqui, ó. Wolfgift. Vamos lá. Enfim. No próximo vídeo eu vejo isso. Tá? No próximo vídeo eu vejo isso. Vamos esperar daí o mês de abril. Só pra ver se vai... Virar alguma coisa. Eu já encerro... Primeiro de junho... Ah... Não. Mês de abril, não. Não, pro mês de julho, né? E é isso aí. Encerrando. Nova fase agora. Vamos ver se eu ataco o mais rápido possível aqui a... A Austrase. Pra que eu consiga... Unificar o Dukard de Vermanduá. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado mesmo do vídeo aí. Se gostaram de... Ah... O Dukard de Valoá, quer dizer. Se gostaram do vídeo aí, cliquem no gostei. Se não gostaram, sem problemas, cliquem no gostei. Mas se gostaram mais ainda, adicionam os favoritos. E também se inscrevam no canal. Então é isso aí. Espero que tenham gostado mesmo do vídeo. E até a próxima. Falou. Tchau.